salve salve galera beleza que tá falando com vocês é o mate game sou trazer mais vídeos aqui no canal e hoje eu vim trazer uma informação muito interessante aqui para todos que é a 0.12 pode sair hoje hoje à tarde hoje à noite e que ele o tomas acabou de tuitar 6 e 5 entre 6 horas da manhã aqui e tweetou assim mas o pimp é muito muito bom para traduzir mas tá bom assim mas claro se você não se preocupasse e realmente quero muitas betas que sairá hoje hoje mais tarde pessoal hoje vai sair a 0.12 beta 1 pessoal se você gostou dessa notícia deixe um like aqui embaixo e que comente aqui no canal se você gostou dessa notícia então é isso pessoal falou